Se concretiza mais uma Daquelas especulações Daquelas que o torcedor até gostou Muito da notícia É o Manuel Martínez Ema Martínez, meu campista Que jogava no América Mineiro Foi adquirido pelo Fortaleza Nesse dia de hoje Confirmado oficialmente Essa negociação já tinha acontecido Semana passada, na sexta-feira Antes do Clássico Rei Mas agora foi anunciado oficialmente Então vem com a gente Que a gente vai falar sobre Ema Martínez Tudo aí já está Fortaleza e América Mineiro Entram em acordo com Por Emmanuel Martínez Notícia de uma hora da tarde Quase uma hora da tarde, 12h59 Fortaleza Esporte Clube Comunica um acordo definitivo Pelo meu campista Ema Martínez Junto à América Mineiro Com o contrato válido Até junho de 27 Quase quatro anos de contrato Três anos e meio O Leandro precisa adquirir 80% dos direitos econômicos Por oito milhões de reais Martínez é um jogador De meio campo Camisa oito E de muita dinâmica É um atleta que fez Um excelente brasileirão No ano passado pelo América Despertando interesse De diversos clubes no Brasil E o Fortaleza venceu Essa concorrência Trazendo o jogador Com o contrato de três anos E com o aval do Voivodo Disse Marcelo Paz Diretor-presidente Do Fortaleza SAF Natural de Tandil Na Argentina Martínez chega ao Tricolor Após duas temporadas Na equipe mineira Onde atuou 66 partidas Somando um gol E nove assistências No currículo Depois de sair Das categorias de base Do River Plate Da Argentina Vestiu a cometa Do San Martín San Juan E Chacarita Da Argentina E do Esportivo Cuenco E Barcelona Do Equador Neste último Conquistou o título Campeão da Liga Equatoriana Martínez é um volante dinâmico Que pode fazer mais de uma função No meio E dar opção Ao técnico No Pablo Boivodo Tem intensidade Como Uma das suas características Se não agressivo Para pressionar Tem chegado na área Para a conclusão De jogadas Vem fortalecer O nosso setor Do meio campo Para um ano Longo Com muitos jogos Quarta, domingo E em diversas decisões Com a expectativa De que a gente Esteja sempre Performando E precisa de qualidade Também de peças Nesse setor Concluiu Pax 29 anos Leandro Emanuel Martínez Meio campista Tandil Argentina Clubes River Plate San Martín San Juan Chacaritas Júnior Da Argentina Desportivo Coenca Do Equador Barceló Santa SC Equador E América Mineiro E chega Ao Fortaleza Eu já vinha falando Que eu não me Eu não conheço Muito o atleta Por isso que eu não Me empolguei tanto Mas muita gente Falou Muito bem Desse jogador Que Emmanuel Martínez Tem muita capacidade De passe Tem uma capacidade Até Diferenciada No quesito Passe Troca Entre outras Funções Ele marca E ele chega Um pouco mais A frente E o Fortaleza Também anunciou Um vídeo Dos melhores momentos Do Emmanuel Martínez Para disputar sem som E E a gente vai ver Junto aqui Para complementar Esse vídeo Que eu estou fazendo Para vocês As ações Mas eu apresentei Com Oito De mínima capacidade E ele Tem suas capacidades A ver Eu já tenho Um corzinho No meu equilíbrio Talvez A gente vai fazer Essa rotação Que eu Porque eu estou fazendo Muito isso Mas Deixando um pouco De fazer Ele Me parece Esperar Que O lugar Esse jogador Que vai Para Superstar Nessa temporada Mas É mais Um Por conta Da sua Intensidade No meio de De cara Então Só Recapitulando O que eu estava Falando Eu Não conheço Muito O jogador Confesso Não me empolga Muito Mas todo mundo Está dizendo Que vai ser um ótimo Reforço Fortaleza Tudo bem Eu acredito Que seja Mas acredito Que seja Acho que Fortaleza Precisa Dar uma Melhor Condição Até o meio De campo Nossos Meios de Campos Não estão Tão Bem Apesar De que Eu Tenho Menos Problemas Hoje Posso dizer A nossa Volância De que Ataque De que Defesa E laterais Fortaleza Deve buscar Algo mais No mercado Mas falando Especificamente De Martins Vamos ver Eu quero ver Ele com a camisa Fortaleza Ver como É que ele pode Se encaixar Ver como Ele trabalha Junto com O voivô De seus Amigos De clube E Não é Isso é uma Boa expectativa É um valor Que não é Tão alto Hoje em dia 8 milhões De reais Não é uma Coisa Extraordinária Apesar de ser Um jogador De 29 anos Já passou Daquele tempo De maturação Para você Conseguir Vender Revendê-lo Mas tem Contrato Se é 27 Fortaleza Aposta Que ele será Um jogador Que entregará Muito desportivamente Esse é Uma visão Que eu tenho Dessa contratação Específica E vamos ver Se Se voga Se vinga Mais um jogador E a gente Lembrando que O Mano Martins É o nono Jogador estrangeiro E pelo Campeonato Brasileiro Pela Copa do Brasil Pela Copa do Nordeste Fortaleza Chega no limite Chega no teto Da sua cota De estrangeiros Estava se falando De outro atacão Um atacante Do Santos Júlio Fur Que virá Vamos falar dele Aqui só rapidinho Só para você Para me te dar O exemplo Se ele será O décimo Vai ter que tirar Um estrangeiro De todos os jogos Mas o Martins Chega como nono Vamos falar de algo Concreto Chega hoje Chega para fazer Exames Do Fortaleza E um fato Curioso do Martins É que foi falado Que Martins Estava quebrado Que o Martins Estava sem jogar Que era uma aposta E eu Fui pesquisar um pouco Fui buscar informações Direto de Minas Gerais A verdade é que O Martins Estava na mesma Situação do Cusevich Ele já tinha Manifestado ao clube No caso da América O Cusevich tinha Manifestado ao Curitiba Que ele não queria Permanecer Ele não queria jogar Série B Para o seu Determinado time E queria ser Negociado E isso Meio que Tirou ele Das relações Tirou ele Do Das condições Ali De que o treinador Queria O time Motivado Queria jogadores Motivados Para fazer Um bom ano Somente Visando Voltar A Série A Para a América Mineira Caiu Para a Série B Então o Martins Teve essa condição E aí foi falado Que ele tinha Um tendinismo Depois falou Que ele Realmente não ia jogar E tal Etc Estava Contudido Estava o tempo parado Mas ele estava Treinando Pela informação Que eu tenho De Minas Gerais Que ele estava Treinando E que ele estava Apenas Não estava Sendo relacionado Por conta Que ele já tinha Manifestado O interesse A decisão De não Continuar Lá para as Bandas Do América Mineiro Queria Buscar Novos Águeres Muito parecido Com o Cervite Cervite Foi da mesma forma Só que o Cervite Veio de empréstimo Não veio Como o Emmanuel Martins Que foi Comprado Enfim Sorte Que ele se deu Muito bem Aqui Fortaleza Ele se dando Bem Fortaleza Também Está se dando Bem E é um jogador Que tem 80% Do passe Agora Ligados Ao Fortaleza Então é um ativo Mais um ativo Que o Fortaleza Pega No mercado Aproveitando Essa janela Interna Vem mais peças Por aí Vem sim E eu Quero fazer Depois um vídeo Fazendo aqueles Saídas e entradas Porque Calhado Saindo Vai ter que Reposição Probo Camisa 9 Fala-se Júlio Fux Tem outras posições Que Fortaleza Está no mercado Também Eu quero falar Um pouco Sobre elas Num próximo vídeo Mas Se você Gostou Alguma informação Que você não sabia Que eu consegui Te entregar Aqui nesse vídeo E você deixa Aquele velho Like Se inscreve no canal Ajuda Fortalece E traz aí Mais relevância Para os nossos vídeos E lives E mais tarde Nós estamos no pré-jogo Nós vamos falar De Emmanuel Martins Galhada Falar tudo sobre isso Vai sim Porque a galera pergunta E a gente não pode fugir Dos assuntos relevantes Do Fortaleza Mas O vídeo De agora é esse Emmanuel Martins Mais um Contratado Do Lion Fechado com o Leão Já deve estar chegando Em Fortaleza Para fazer exames E Quanto antes Estrear Pelo Live Valeu Deixa o like Se inscreva no canal E é nóis Salve Salve Tricolor De aço Eu canto E torço Com amor Carrego No peito Esse meu sentimento É razão Tricolor